Aleluia Naquela multidão só Ele tinha a cruz Aleluia Pra perdoar a mim e a você Naquela multidão só Ele tinha a cruz Afim de perdoar o meu pecado E eu não fui capaz de defender sua dor Sabendo que fez tudo por amor Que mal terrível sobre si Jesus levou A enorme diferença o mundo fez Eu lembro seu olhar Na minha direção Rogando ao Pai perdão para Jerusalém Rogando ao Pai perdão para Jerusalém Eu não quero errar outra vez E apesar dos meus erros efeitos Aliança que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez Oh meu Senhor, Jerusalém Te machucou, Senhor Mas eu também já te neguei Por vezes quis fingir Dizendo tê-lo em mim Mas lá no fundo eu fui Jerusalém Mas outra chance recebeu Jerusalém Eu não quero errar outra vez E apesar dos meus erros efeitos Aliança que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando errei Minha vida começou outra vez Minha vida começou outra vez Em Jerusalém Eu não quero errar outra vez Eu não quero errar outra vez Que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou na cruz Meu pecado deixou lá na cruz Aleluia Aleluia Minha vida começou outra vez Aleluia Minha vida começou outra vez Eu não quero errar outra vez Eu não quero errar outra vez Abertura